Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o vênice líquido. Aqui nesse medidor tem 200 ml de água e vou colocar 4 colheres de vênice Pessoal, para quem não tem esse vênice em pó pode colocar água oxigamada 40 volúveis pode colocar 2 grinhos nessa mesma receita que dá super certo a gente vai mexer para dissolver bem Quando estiver sentindo areia no fundo é porque ele não dissolveu ainda ele só vai a hora que parar de sentir que tem alguma coisa no fundo daí que ele está dissolvido Pessoal, até enquanto ele dissolve lá vamos colocar aqui 1 litro de água a temperatura ambiente na torneira e já vamos colocar 3 colheres de bicarbonato de sódio já para dissolver ele aqui também pessoal, esse aqui é muito bom ele é um poderoso tira manchas de roupa mesmo ele é muito bom pode ser roupa branca, roupa colorida ele não mancha as roupas coloridas ele só tira a mancha mesmo ele é muito ótimo aí já dissolveu tudo aqui o nosso bicarbonato vamos colocar aqui o nosso bicarbonato vamos colocar aqui o nosso bicarbonato vamos colocar aqui o nosso bicarbonato vou ver nesse líquido pessoal, ele é super caro no mercado então vale a pena fazer aqui pessoal, vou colocar 200 ml de detergente pode ser o detergente da sua preferência ou também pode ser o sabão líquido eu estou colocando esse aqui para ficar com a cor aproximada com a cor do vênis cilindro pessoal, ficou lindo a cor eu vou mexer aqui pessoal, uns 15 minutos daí já volto para mostrar para vocês depois de tudo bem misturado pessoal, vou mostrar para vocês como que ficou nosso bicarbonato ficou maravilhoso ficou uma cor bonita e também ficou um cheiro gostoso e também ficou um cheiro gostoso se vocês gostaram comenta aqui em baixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo e até os próximos vídeos tchau